Como recuperar a conta Outlook e Outback Live 2024, conversando no suporte da Microsoft. E para você entender bem esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo, direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vídeo. Primeiramente, você tem que ter uma conta secundária da Microsoft para você estar realizando esse procedimento. Então, aqui eu estou no Google Chrome e aqui na barra de pesquisa, eu vou estar digitando bem assim, Microsoft Login. Após você ter tocado em cima, você vai clicar em Conta Microsoft, clique em Entrar e aqui você vai fazer o login em sua conta, clicando em Avançar, colocando a sua senha e seguindo as etapas aí. Aqui eu não vou fazer o login, mas você estando logado, você vai clicar nesse sinalzinho mais. Veio para essa página aqui e aqui você vai estar inserindo um link que eu vou disponibilizar na descrição e no primeiro comentário. Cole o link aqui na barra de pesquisa, toque aqui em cima. Você vai cair nesse formulário aqui, onde você primeiramente vai colocar o seu nome completo aqui. Onde tem aqui endereço de e-mail da conta com deficiência, é aqui que você vai colocar sua conta que você quer recuperar. Já nesse próximo campo, você vai colocar o seu número de telefone. Nesse próximo campo é o mais importante, aqui você vai colocar bastante informações que você sabe sobre a sua conta da Microsoft que você quer recuperar. Coloque bastante detalhes aqui. Feito isso, você vai clicar nessa setinha aqui. Vão aparecer algumas alternativas. Se você olha qual a melhor para você, no caso eu vou clicar aqui em Outlook.com. Vem para essa outra setinha aqui. E mais uma vez, você analisa as alternativas que melhor se aproximam do problema da sua conta. Então, aqui você vai dando uma olhada nessas alternativas. Por exemplo, aqui tem, estou tendo problemas com minha senha ou não posso fazer login ou definir minha senha. Então, é só analisar e aí você vai marcar uma dessas alternativas aí, que é para você estar tentando aguardar o contato da Microsoft para poder recuperar sua conta da Microsoft. Após isso, você vem e preenche esses caracteres aqui. E aqui, antes de você clicar em Enviar, dê uma analisada, olha se está tudo correto. Após isso, você clica aqui em Enviar. E agora é só você aguardar o contato da Microsoft para você recuperar sua conta, que demora de um a dois dias. E para você ter um suporte de ajuda aqui do canal relacionado a qualquer problema sobre a sua conta, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. E aí você vai seguindo as instruções até finalizar. Logo após isso, você deixa aqui abaixo, nos comentários, a sua mensagem, que prontamente nós iremos entrar em contato para tentar solucionar o problema referente à sua conta da Microsoft ou qualquer outro tipo de conta também. E se a opção HiPah estiver aparecendo aí para você, você também pode impulsionar os nossos vídeos gratuitamente em sinal de apoio aqui ao nosso canal. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. Se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui, valeu!